Música E o seu adversário, ele é do pole azul E o seu adversário, ele é do pole azul E o seu adversário, ele é do pole azul E o seu adversário, ele é do pole azul E o seu adversário, ele é do pole azul E o seu adversário, ele é do pole azul E o seu adversário, ele é do pole azul E o seu adversário, ele é do pole azul E o seu adversário, ele é do pole azul E o seu adversário, ele é do pole azul E o seu adversário, ele é do pole azul E oberger azul E oberger azul Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. 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 Obrigado.